Pimentão no pimentão Aleatória, mas beleza Deixou as duas skill pra mim Last hit demorou Só bater Só bater, só ver seu cacete Sentarei melhor Então quer dizer que você vai sentar melhor Interessante, me conte mais sobre isso Droga! O GG me abandonou Mano, o GG ta de stack Será? Sabe que hoje ta... ta on fire O cara ta se preparando ali Mentalmente pra dar uma sentada Vai cair Isso Você vai me deixar pontuar aqui porque eu posso Isso Você vai tomar aqui uma queimadinha Começando a achar que o GG ta com stack Começando a achar que o GG ta de stack Temos que sentar eu sei Sentá-los eu tentarei Sentadão Juntos teremos que ir O mundo da sentada É assim agora? Essa é a nova abertura do... Sentamuns? O Oriental ta ai já tem um tempo, mano Ele é tão pequenininho que é invisível agora Sentados eu detonarei Hahahaha Mano, eu to começando a ficar puto com o GG Começando a ficar pistola com o GG Temos que sentar as esferas do pandão Caralho Sentar as esferas do pandão é complicado O cara caiu energia do nada GG Eeeeeee Mereçado de coisa direito GG Pelo amor de deus, mano Por que o GG pegou logo desse do ar e flecha, mano? Eu to a meia hora batendo nos caras Os caras de tudo nada a gente não acertou a flecha, velho Vamos lá Caiu o engenheiro do passipan? Mano, caiu, já comprei Até comentei Não só caiu, já comprei Já estou com ele Já estou com ele em mãos Falou o que ia fazer e fez Tá aqui ainda, né, filho Tá aqui ainda, né, filho KTU tinha pausar, irmão Cutuca eles com galho? Irei Definitivamente ele dá uma cutucada com galho, mano Eu falei ontem Ajudou bastante, velho Pelo menos o passeio lá é mais barato que o Knight, meu lugar Ai, Deus E eu falei, tirar o Hack vinha do Toba Tirei Cada empresa votar, mano Cara, eu estou muito animado ali, velho Mano, eu vou falar uma parada bem séria sobre o Zacian, tá? Se o Zacian não tivesse que gastar a El's Energy, ele seria muito mais broken O negócio de ele gastar a El's Energy Meio que limita a ele Porque eu estou jogando com o Trevon Estou achando o Trevon muito mais roubado que ele, velho Cutucada, com galho Mita o cu com cutuca, vai Daquele jeitinho Porra, pior que eu perdi Pode ser a martelada, não, mano? Martelada feroz? Uma martelada de madeira, martelada com pau? Assim, ó Ah, divisão de Zota ainda não é verdadeira Agora que eu vi Uuuh! A si, Ogul! So good So good I wanna you Não sei o que é essa música, mas atento, mano Árvore roubada, assim Como eu falei, eu tô achando a árvore mais roubada que usasse Bem mais roubada que usasse Por sinal Ó o dano dessa porra, velho Ó o dano dessa praga, acabou o jogo já Acabou o jogo já Já caiu as duas dedões dos caras Ai, GG, que monte de âmbio, cara Com mais um pouquinho a ultimate vinha era GG, velho Desde quando a Zeus virou uma árvore Mal comentei com vocês Eu tava jogando com o Zacian Porque se eu não pego o Zacian, a galera pega Mas eu jogando com o Zacian, eu falei Trevonist tá um counter muito forte de Zacian Vocês acreditaram em mim? Não acreditaram em mim Eu falei que Trevonist tá muito forte no joguinho Ah, galera, não, pô Você tá viajando, tá bom Eu tô viajando O bicho tá recuperando muita vida Causando muito dano E dando muito stun Com um cooldown baixíssimo Olha pra isso Morreu Não tem nem o que fazer, pô Lembra que ele ganha speed ainda quando usa divisão de dor É absurdo, cara Você viaja demais, panda? Pô, queria, mano Queria dinheiro pra viajar, não sei o que vocês falam, né Queria tanto a lot money assim, mano Money, 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 money Segurei Cara, não achava eu usar o P's no lugar da banana vermelha, não? Cara, sinceramente não Porque minha ideia não é causar dano É tancar mesmo Se eu quisesse causar dano, sim Pararia a pena Mas eu trocaria de build também A build que eu tô não faz nem sentido Na verdade Aí, filhão Mano, os caras a gente só precisava empurrar isso aqui Pronto A gente só precisava empurrar isso aqui Já era Esse cara não vai conseguir me matar Vou fazer isso aqui Quanto mais pra cima ele vier, mais dano ele toma Tá falando? Gravit O novo dano do jogo Na verdade Eu não sei se ele cresce Tem um crescimento com dano Acho que tem, né Mas De um jeito ou de outro Eu já aumento minha cura com HP Pra mim não faz tanta diferença Pra mim não faz tanta diferença Já o Focus me salva Porque ele boosta com a passiva do Trevenant Me dá, tipo Muita recuperação de vida Em um curto espaço de tempo Então, tipo Eu escapo muito fácil da morte Por causa do Focus Com a passiva do Trevenant Então, pra mim Eu prefiro o Focus Não é que seja melhor ou pior É só o que eu prefiro Mas ele sim vale a pena Tirando a Focus Vend E colocando o ataque Se você quiser Até porque vai aumentar muito O dano dele Muito mesmo, cara Ó, meu negócio é tancar Trabalho de fazer o que quiser Aqui, ó Até agora não ativou a Focus Eu vou estar aqui de boa Agora vai ativar a Focus Ou meu HP como é que sobe? Quer dizer, não ativou a Focus ainda, né Mas agora eu tenho outra Focus ainda Então, tipo Por isso que eu posso ficar aqui de boa Sem fazer nada Tempão Minha ideia é fazer Front Lane Eu já dou muito dano com stun E tudo mais Então, tipo Recupero muita vida também Com a habilidade lá Então, tipo Quanto mais eu puder tacar Eu ativou o Focus Então, quanto mais eu puder Tancar, pra mim Melhor Mas Ataque o 8 não Definitivamente Eu aflito pra vocês Não usam a Potion É porque eu prefiro usar O Potion mais tarde Pro cara achar que eu tô sem Potion Tá ligado Então eu uso o Potion mais tarde Eu sempre faço isso Algumas vezes eu morro Sim, algumas vezes eu morro Mas eu costumo deixar Usar o Potion No último momento Pro cara achar que eu tô sem Potion Aí eles não fogem Quando me veem usar o Potion Tá ligado Pelo menos é isso Que eu costumo fazer Tchau Tchau Tchau